O desafio do molho de pimenta Tem gente que não aguenta uma pimentinha Ué, mudou? Ai, que coisa feia Ai, meu Deus, a luz eu pagou sozinha Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor A porta abriu sozinha Minha mãe falou pra não ficar assistindo essas coisas Meu Deus Oh, Senhor, não deixa eu morrer hoje, não Eu tô com esse topo pra morrer Por favor, meu Deus Eu tô ouvindo passos Quem tá aí? Miau Esse miado rouco de gato doente Só pode ser o Juninho, né? Não teve graça Vamos, mamãe